Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Massara Pontes, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, se não for inscrito já te convido você a se inscrever e ativar as notificações para você não perder o próximo vídeo, beleza? Galerinha, hoje é dia 11 de novembro galera e chegou aqui as novidades que todo mundo estava esperando no Free Fire né, para completar o pacote só falta chegar o evento da recarga que a gente está esperando também né, sem ser esse da olho de gato que eu não gostei não, vamos ver o que é que tem de novidade para hoje, dia 11 de novembro de 2020, a farra de colecionadores, chegou mano, chegou a farra de colecionadores, o evento vai de hoje do dia 10 até o dia 16 de novembro, trazendo aí né mano, eu digo que essa Essa é a farra de colecionadores reciclados, porque mano, essa mochila é reciclada, esse gelo é reciclado, a bandana é reciclada, a katana é reciclada né mano, a única coisa que nova que tem eu acho que é essa SKS que está aqui, quase ninguém usa SKS, só usa mais SVD né, mas tá bom, tá aí a skin né, Então esse evento vai de hoje até o dia 16, como é que funciona, é um giro, é através de giro, para variar, a Garena agora está nessa moda aí de colocar só no giro né, eu cliquei aqui mano, ele direcionou para cá, mas é a mesma coisa tá, ele direcionou para o navegador, pode ser que você direcione, pode ser que não tá, o giro é nove diamantes e você concorre a esses prêmios né, só que aqui mano, tem três, tem três tipos de premiação, tá, vamos ver aqui ó, nas regras aí fala aqui ó, duração do evento, a música, pera aí, duração do evento aqui, opa, aqui é o histórico, aqui, pronto, duração do evento de hoje até o dia 16, então são 5, praticamente 5 ou 6 dias aí para você tentar, é, conseguir algum desses itens, existe três tipos de premiação né, como eu falei, é os prêmios singelos, ou seja, aquele prêmio bem em barrela, prêmios colecionáveis e os prêmios especiais, que no caso a katana, usando um giro, te dá a chance de ganhar um dos, um, usando o giro, te dá a chance de ganhar itens dos três tipos de premiação, usando o giro normal, de nove diamantes, certo, enquanto que o giro especial, que é o de 49 diamantes, te dá a chance de ganhar os prêmios colecionáveis e prêmios especiais, ou seja, não vai cair item, né, item normal, tá, singelo, só vai ser desses dois, o giro custa 19 diamantes, tá falando aqui né, mas só que hoje tá na promoção aqui de nove, tá, e o giro especial 99, mas hoje tá por 49, tá, haverá um desconto de 50% nos 5 primeiros giros e no primeiro giro especial, beleza, então tá aqui ó, giro especial, use 5 vezes e garanta um prêmio especial, ou seja, quando você girar 5 vezes, de 9 por exemplo, 5 vezes o giro especial, você vai poder, com certeza vai pegar um prêmio especial, essa que é a ideia que eles falam ali né, então você girou 5 desse aqui, você pega um prêmio especial, com certeza, tá, ou seja, 5 dá 250 diamantes, beleza, aí eu te pergunto, esse giro vale 200 diamantes, essa mochila vale 200, a panela, isso aqui, tudo vale 200 diamantes, um desses itens vale 200 diamantes, se a sua resposta for sim, mano, então, só clicar 5 vezes aqui, se você tiver diamante, você vai pegar, a premiação, e prêmios especiais, são esses 5 aqui, né, prêmios colecionáveis, aí tem aqui a skin da moto, tem a skin do carro, tem a panela melancia, tem o taco desalmado, tem a SKS do Queijo Borboleta, que é aquela que tá lá no panelo no início, tem um monte aqui, e tem os prêmios singelos, né, que são as caixas de armas, né, pena que não tem comida de gato aqui, né, pena, ai, ai, vamos fazer o teste, galera, vamos lá, vamos dar um primeiro giro, será que deu algum prêmio desses especiais? Eu, sinceramente, acho difícil, né, mas não custa nada tentar, vamos lá, parabéns a mochila herdeiros de cano, e se eu não me engano, acho que eu já tinha essa mochila, tá, eu ganhei a prêmia, a prêmia foi a mochila de cano, então eu ganhei esse aqui, ó, tá, eu ganhei um prêmio colecionável com um giro, galera, viu, compensa, mano, eu acho que eu já tinha essa mochila, né, mas tá bom, vamos lá, então compensa, tá compensando, no início do evento tá compensando, vamos ver o que é que tem mais aqui pra hoje, caixa intrépida, a partir de 11 de novembro, seja hoje, a partir de 30 diamantes, você vai tá comprando uma caixinha dessa daqui, e te dando a chance, e caso você não tenha aí o palhaço, né, mano, esse palhaço aí, muito top, ele é antigo pra caramba no Free Fire, tá, então você tem, pode pegar ele, pode ter a chance de ganhar, palhaço, palhaço no turno, você pode ter a chance de pegar aqui a palhaço, a palhaço perversa, né, que é essa aqui, de duas cabeças, já teve até uma incubadora dela, é, você pode ganhar também aqui as partes deste, é, desta skin aqui, que é muito top, essa skin, é rara pra caraca, ela voltou um tempo desse atrás, aí, uns três meses, quatro meses atrás, né, que é o dragão do mar, e agora tem aqui as partes dela, você pode ganhar as partes, né, também tem essa aqui, a feminina, que é muito daorinha, a princesa do mar, seria a feminina daquela lá, né, e também tem ainda aqui a raposa mágica também, skins femininas, são três skins femininas, muito daora aqui dentro dessa caixa, em partes, né, e tem esse prêmio aqui, mano, que eu acho muito daora essa camisa, tá, depois de horas, que essa camisa, mano, ela é sensacional, mano, eu vou, talvez eu, eu tente comprar uma caixinha dessa futuramente aí, né, pra tentar pegar, e tem, é claro, os itens tão esperados, que foram os itens angelicais, né, onde tem aqui a M60 Vitória Angelical, e a SKS Vitória Angelical, aqui dentro dessa caixa, aí vem, né, mano, o que a galera não podia deixar, né, quatro itens de tokens, tá, pra você ir coletando aqui esses tokens em um emblema intrépido, pra depois você trocar, a troca deles, 60 deles pra pegar o palhaço, tá, é, 60 pra pegar a palhaça, a camisa que eu quero, no caso, né, 20, e a M60 35, e a SKS 35 também, tá, e tem as outras aqui, esse aqui eu já tenho, beleza, certo, então, essa é a caixinha que chegou aqui, daora, né, a caixa, a bandeira a gente não já tinha visto, beleza, fechamos, e aqui, a recarga token olho de gato, que pra mim é uma das piores recargas que tem, evento de recarga é esse aí, tanto que ele só vem por três dias, né, graças a Deus já tá acabando, tá demorando um tempinho, mas eu não gosto desse tipo de recarga aqui, não, eu não gosto de recarga que você já pega o item na hora, velho, beleza? E a SKS do PET do Panda Booyah voltou agora por 239 até o dia 17 de novembro, né, depois disso aí ela vai pra 299, eu achei esse desconto muito pouco, ela tinha que vir pelo menos com 50% de desconto, mano, pode ser só uma SKS que foi dada, acho que foi na evento de recarga, né, tá aí, é, por isso, ah, galera, por isso que eu acho que aquela mochila de asas, ela vai voltar aí, eu acho que daqui a uns quatro eventos de recarga, eu acho que ela volta, né, porque foi mais ou menos uns três ou quatro eventos de recarga atrás que veio essa skin aqui do PET do Panda Booyah e agora ela voltou aqui na caixa, então é possível que aquela mochila também venha, a menos que a galera hype bastante, né, eu não peguei ela, porque eu achei que todo mundo tava usando, então não tem graça usar uma coisa que todo mundo na partida tá usando, escroto demais. Cartão de sala disponível, já tínhamos falado sobre isso, belezura, então vamos lá ver o que eu peguei, como eu disse, eu acho que eu já tinha, o que foi que eu peguei mesmo, cara, foi a caixa, foi a mochila, mano, foi a mochila, tá aqui em coleção, esse tacêzinho ali a mochila, eu acho que eu já tinha ela, não tinha não, mano, que da hora, velho, até que fui pegar um item que eu não tinha, cadê ela, já passei? Agora, aqui, ó, ela aqui, ó, pronto, a mochila Herdeiros de Kami, belezinha, bonitinha, bonitinha, mas não vou usar ela não, tem umas mochilhas aqui mais tops. Galerinha, aproveitando, já que eu tô aqui, vou usar essa aqui, aproveitando, galerinha, deixa eu falar pra vocês, mano, tá chegando aí o meu primeiro campeonato aqui do canal de X1, cara, serão oito pessoas escolhidas pra tá participando, não vão precisar pagar nada, tá, e o campeão vai levar uma recarga de diamantes, ainda tô vendo se a recarga vai ser de 310 diamantes ou 620 diamantes, lá pelo site Recarga Jogos, que, claro, dá mais, ainda tem um bônus lá, né, mano? Se tudo der certo, cara, eu vou tentar ver se eu faço antes de chegar aquela recarga de 90%, porque a recarga vai ser de 10 reais ou de 20 reais. Se o campeonato acontecer no próximo final de semana, se até lá eu já tiver escolhido os oito jogadores, o que vai acontecer, mano? O cara vai ganhar os 50%, vai ganhar a recarga de 10 reais e mais os 90% que vai estar na recarga de jogos a partir do dia primeiro, dia 14 ou é dia 16, beleza? Pra participar, ah, Marcelão, como é que eu faço pra participar? Mano, você tem que estar inscrito aqui nesse canal, Marcelo Tech, você tem que estar inscrito no canal Tchelo FF, os links estão na descrição, e, é claro, me seguir lá no Instagram, porque por lá que eu vou mostrar o andamento que tá da escolha aí, dos oito das outras pessoas que vão participar. Serão oito participantes, vão se enfrentar, vai ser formada a chaves a time, vai ser tipo, participante um contra o dois, o três contra o quatro, o cinco contra o seis, o sete contra o oito, tá ligado? E daí a gente vai afunilando até chegar na final pra ver quem vai ser o grande campeão aí. E tudo isso vai ser transmitido em live lá no canal Tchelo FF, beleza? Quer participar? Compre os requisitos, mano. Se inscreve aí, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí pra estar trazendo mais gente, pra cá, vai lá no canal Tchelo FF, se inscreve lá também e passa no Instagram, os links tá tudo na descrição, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, comenta aí se você gostou aí desses eventos que chegaram aí, principalmente desses itens angelicais, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, eu sou Marcelo Aponte, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus e eu fui! tchau, 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 tchau Tchau.